Música E já estamos aqui nas areias da Praia da Costa para conhecer um pouco mais sobre o circuito. O circuito hoje é a moda das atividades, né? E o conceito do circuito é o que? São exercícios, várias estações que auxiliam na agilidade, velocidade, coordenação, força, força explosiva, resistência muscular, exercícios de coordenação muscular. Então é um mix de atividades, várias estações de atividades que ao decorrer de certo tempo, por exemplo, 30 segundos, a gente vai passando por diversas atividades e isso monta um circuito. E quais são os resultados esperados para quem entra aqui na aula? A aula é bem dinâmica, então você tem uma perda calórica muito grande, até mesmo com esse dia bonito, né? A gente tem o gasto calórico muito grande e te auxilia nos exercícios posturais, auxilia nas resistências musculares, nos tons musculares e aquilo que todo mundo gosta é a perda calórica e o emagrecimento. Uma atividade também para quem já está cansado da rotina de academia, né? Exatamente, Rana. Aqui você no ar livre, no sol bonito, a praia, um dia bonito, paisagem bonita, você encontra atividade de bastante valor, bastante frequência e todo mundo ajuda em cada tarefa do dia a dia. E então essa atividade também é auxiliável, é recomendável, é uma dica para quem vai correr as 10 milhas garoto? Sim, sim, como é uma atividade extremamente intensa, auxilia na explosão, na força muscular, na agilidade, ela também te ajuda na corrida. Então é isso aí, se você vai correr as 10 milhas garoto e está precisando de alguma atividade física para complementar o seu treino, é só vir aqui para o Circuito do Bruno Sodré, que fica em frente ao Passárgada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho